Muito bem, agora vamos considerar o equilíbrio de reações químicas gasosas. Dentro das reações químicas, sabemos que existem os coeficientes geométricos, que nós vamos chamar de Ni, que indicam o número de mols dentro de uma equação. Então, vejam aí, nós temos o exemplo da combustão do hidrogênio formando água. Então, nós temos um mol que fica implícito na reação, quando não tem nenhum fator que multiplique o elemento, então é igual a 1. Então, nós temos hidrogênio mais meio mol de oxigênio dando água. Porém, essa é uma quantidade que envolve a quantidade de matéria durante a reação. Como estamos tratando de equilíbrio químico dentro das reações, o coeficiente geométrico é, na realidade, um valor constante que é oriundo de duas grandezas. O número de mols inicial da reação, que é chamado de Ni, e o número de mols que reagem, ou o número de mols que avançam até o equilíbrio, que nós vamos chamar de avanço da reação, que é essa letra chamada de Y. Portanto, vamos considerar que o número de mols que reagiu em Ni seja igual ao número inicial de mols N₀I, somado pelo produto entre o coeficiente geométrico, que nós vamos chamar de Ni, e o avanço da reação, que é o, na verdade, não é Y, é Ψ. Muito bem. Então, o número de mols inicial vai ser igual ao número de mols inicial, mais o produto entre o coeficiente geométrico Ni e o avanço da reação. Ni é um número adimensional, representa somente um número, e as únicas unidades dessas quantidades nessa equação é Ni e Ψ, que são quantidades em mol. Então, vamos fazer uma diferenciação implícita, porque nós queremos saber como o número de mols vai variar em função do avanço da reação. Então, vamos fazer uma diferenciação implícita. N₀I é uma quantidade constante, porque tem a ver com o número de mols inicial. Então, nós chegamos que Ni é igual a Ni vezes D Ψ. Então, o coeficiente geométrico da reação nada mais é do que a razão entre a variação do número de mols pela variação do avanço. Mas a gente sabe que DG é igual a Ni vezes Dn de I. E quando a gente isola Dn de I, o que vai sobrar para a gente é DG igual a somatória do número de mols entre os coeficientes e os potenciais químicos vezes D Ψ. E como Ψ é número de mols, então a gente pode dividir a energia de Gibbs pelo avanço. E aí, como nós estamos nas condições de equilíbrio, T e P são constantes, e nós chegamos na seguinte condição. DG d Ψ é igual a somatória dos potenciais químicos vezes seus valores estequiométricos. Sendo o avanço uma quantidade em mols, a razão DG d Ψ corresponde ao potencial químico propriamente dito, em que as quantidades de reagentes migram para os produtos através de uma reação. Se o equilíbrio químico corresponde a potenciais químicos iguais, significa dizer que aquela somatória entre os produtos de potenciais químicos com os coeficientes estequiométricos vai ser igual a zero. O que implica dizer que o potencial químico do avanço, ou seja, DG d Ψ, vai ser igual a zero. Ou seja, se ΔG corresponde a um valor cuja variação é negativa ou positiva, então nós vamos chegar no mínimo. Então, o valor que a energia de Gibbs for mínima, o equilíbrio vai estar formado. Então, a gente pode fazer uma análise gráfica dessas energias de Gibbs em função do avanço. Então, vejam só, mais uma vez vamos utilizar esse sistema. Nós temos a diferença de potenciais químicos. Agora, considerando que os reagentes vão se transformar em produtos e vamos considerar que o potencial químico dos reagentes seja maior do que o dos produtos. E à direita nós temos justamente o gráfico entre a energia de Gibbs e o avanço da reação. Então, vocês estão vendo a bolinha amarela lá em cima, representando justamente o início da reação. E aí o que acontece quando nós consideramos que os reagentes se transformam em produtos, o que vai acontecer é que progressivamente vai haver uma condição de equilíbrio. Mais uma vez, ao passo que a reação vai ocorrendo e a variação de potencial químico ocorrendo dentro da reação, nós vamos chegar na situação de equilíbrio que é representada por essa bolinha verde. Ou seja, atingimos o mínimo da energia de Gibbs da reação em função do avanço. E aí nós temos o quê? Que os potenciais químicos dos reagentes dos produtos se igualam. Nós vamos ver a seguir mais alguns detalhes sobre os potenciais químicos nas reações gasosas e como a gente consegue quantificar esse equilíbrio. Então, vamos lá.